Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire hoje dia 30 de maio de 2021, domingão, e cara, como você viu no título né, a gente bateu a meta aí deixa eu ajeitar aqui minha tela aqui que tá torta ali velho, ah mano, vou deixar aparecendo aí a barra velho porque tá tudo torto aqui, mas vamos lá, a gente bateu a meta que foi a 1 milhão de views simultâneas pelo menos no YouTube chegou a bater, teve uma hora que eu entrei lá, tava mais de 1 milhão e então cara, como que você vai fazer pra resgatar a sua premiação? muita gente tá em dúvida, muita gente já correu atrás, ah a galera tá trolando e tal e pá calma galerinha, que nesse vídeo aqui eu vou te explicar certinho como que você vai fazer aí pra você tá resgatando a sua premiação aqui do Free Fire vamos lá, vamos ver primeiro quais eram as premiações nos oferecidas aqui neste evento eu tô tanto mano aqui ó, tá em primeiro nos vídeos em alto mundial de Free Fire, afinal, beleza? teve 803 mil likes, quase 2 mil dislikes né, mas isso aqui mano é haters, é a galera que tá chateada eu tô chateada com Free Fire porque tá tendo hacker, mas tudo bem, teve 11 milhões de visualizações né à toa que tá em primeiro em altas de jogos, beleza? e nós vimos ali que o Nobru né mano, falou lá no Instagram dele, falou aí o que que aconteceu e pá, se você não viu mano, segue o Nobru lá no Instagram que você vai ficar por dentro não vou colocar aqui só pra não ficar muito longo o vídeo muito bem, como que você vai fazer? Qual era a premiação? primeiro, ontem né, ontem a galera já resgatou isso aqui, a mochila muita gente talvez esteja perguntando aí, ah mas eu não resgatei, posso resgatar depois? mano, infelizmente não cara, essa premiação dessa mochila e os 15 tokens do despertar aqui do Andrew só foram dados via 29 tá, então se você perdeu mano, não vai dar, o que torna, essa mochila vai se tornar um item raro porque somente quem jogou ontem vai ter ela, beleza? a não ser que a Garena traga de volta né muito bem, chute do vencedor, esse aqui caiu automático né, quem acertou tipo aqui ó, na primeira aqui ó, eu mandei fluxo, aí você vem aqui ó enviado, assistir partida tá, como eu já tinha enviado então aqui você vai assistir a live ali de novo tá, vai clicar aqui e aqui vai estar a recompensa né ó, você fez menos pontos que o Andrew, você vai resgatar isso se você fez mais pontos que o Andrew, você vai ganhar o ticket tá e essa premiação aqui junto com as outras mano, vai ser tudo dada no mesmo dia tá check-in, no check-in é onde você vai estar conseguindo o token azul cara se você já tiver completado, feito o login, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos você pode entrar aqui, vai estar o botãozinho aqui pra você logar você vai clicar aqui e você vai ganhar essa caixa aqui, que é a caixa de premiação onde vai vir o token azul, somente neste local por enquanto que está tendo o token azul eu acredito que essa semana venha algum outro local aí dentro do jogo que vai vir mais token azul porque senão mano, não vai dar que você utilizar pra você trocar lá, entendeu, pela prancha porque tá vindo muito pouco, eu mesmo só consegui 3, em 3 dias que eu peguei ali veio 1 em cada caixa mano, tá, então tá difícil ok, vamos lá, a premiação é aqui no eventos, eventos mundial né, que fala loja de troca, chute do Andrew quem conseguiu pegar, já pegou a mochilinha aqui ó, tá, esse aqui era um evento que tinha aqui do chute do Andrew, que você vai fazendo as missões e você completando todas as missões, você coleta mochila, não mano, essa caixa de loot tá, é uma caixa de loot, por sinal, muito bonita também beleza, troca das pranchas, que esse aqui é o token azul que eu falei ele vai somente até o dia 6, se eu continuar pegando 1 por dia, mano, faltam 6 dias não vai estar, eu só vou estar com 9, tá, porque eu não consegui pegar mais, mano porque cada caixa que eu abro ali tá me trolando, só tá vindo um tokenzinho, cara a galera ainda tá me sacaneando aqui, mano, na minha conta, pelo menos live do mundial, a primeira meta nós conseguimos bater 250 mil simultâneas, foi fácil, 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 mano então já tá garantido pra gente 5 tickets de diamante e 100 fragmentos universais, beleza a segunda meta, esse aqui é o convite contra o squad, a live aqui é a segunda a segunda é pra você escolher o personagem, acredito que a maioria aqui não tem o hukong, né vai direto nele, mano, ele tá muito apelão, tá a segunda meta foi 500 mil, conseguimos bater também simultaneamente tanto no youtube como na buia, então amanhã, dia 31, tá aqui já tá a dica, né, mano, dia 31 vai ser o dia que você vai resgatar toda a premiação, tá somente amanhã, a partir das 4 horas da manhã do dia 31, beleza então se você joga pela parte da manhã, quando você entrar, já vai estar disponível pra você escolher um, você vai clicar aqui no que você quer, tá vamos supor que eu fosse criar o livro, você clica aqui e vai fazer login e pronto vai resgatar ele, ok a meta 3, cara, aqui que vai, sempre acontece essa dúvida, né, mano bateu, não bateu mais, mano, com certeza bateu porque quando eu entrei lá tinha mais de 900 mil pessoas assistindo, tá então eu acredito que depois, no decorrer da live, bateu 1 milhão simultânea bateu até mais do que 750 mil, achei que era 1 milhão, mas é 750 mil e você vai poder estar escolhendo aí o que você vai poder pegar aqui também da mesma forma como o outro lance ali, onde você vai escolher a partir do dia 31, galera, dia 31, ou seja, amanhã, segunda-feira, tá a partir das 4 horas da manhã você vai entrar aqui e vai poder escolher tem esse emote, eu acho muito da hora, eu já tenho ele tem esse outro emote aqui, que é legal, da torcida, né, que foi naquele evento do Alok muito top tem o lança, eu vou escolher o lança porque eu não tenho esse lança eu achei muito top esse lança, vai combinar muito com a jaqueta do mundial ali tem AP40 do coelho, perigo no parquinho muito bonita essa AP40, ela tem Killfeed, que é aquela tela vermelha quando você abate alguém, aparece o nome vermelho pra todos os jogadores mesmo que você não tenha o passe, aparece na tela tem o gelo, parede de gel dragão aqui é muito da hora dragão dourado, tem essa prancha, essa prancha não, essa skin de gelo também que a galera, moleque, tá usando, é muito bonita essa, essa parede de gel né, tá aqui e também tem essa outra aqui, mano, se você tiver os outros itens, cara essa parede de gel aqui é muito da hora, velho muito top, né então é assim que você vai resgatar então, a partir de amanhã, às 4 horas da manhã você vai poder estar entrando no seu Free Fire e resgatando não esquece de logo amanhã porque essa premiação, tá vamos ver aqui, ó até quando vai, né ah, mas amanhã eu não posso entrar eu tô num sítio, eu vou viajar, não tem como eu entrar como que eu vou resgatar, mano ó, vai do dia 31, tá até o dia 1º então você só tem um dia, dois dias praticamente até o dia 1º, às 4 horas da manhã então você tem praticamente 24 horas pra estar resgatando então não esquece de resgatar, galera se não poder resgatar, mano pegue um amigo de confiança mesmo seu e peça pra ele entrar aí e resgatar pra você tá, de confiança não passe sua senha para estranhos ou pra um colega, tá porque você pode perder sua conta, beleza então é assim que você vai estar resgatando firmeza? então é isso aí gostou do vídeo? já deixa aquele likezão aí pra estar ajudando a gente a fortalecer aqui sempre o canal lembrando que eu sempre tô fazendo live e agora eu tô fazendo live todos os dias no meu canal secundário o link tá aí na descrição que é o canal pelo FF beleza? eu vou ficando por aqui, galera só que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus eu fui e aí eu fui